A marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Boa noite. A Assembleia Legislativa realiza campanha de arrecadação de cestas básicas e produtos de higiene para distribuir a famílias em situação de vulnerabilidade social. Os parlamentares aprovam o projeto do Executivo para garantir abastecimento de oxigênio hospitalar nas unidades de saúde dos municípios cearenses. Começam a tramitar na Assembleia projetos de indicação que incluem categorias profissionais nos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19. Médicos de todo o país pedem isolamento social total e a união de todo o poder público para enfrentar a pior fase da pandemia no Brasil. Agora no Jornal Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, abriu a sessão de hoje destacando projetos da Casa que terão início na próxima semana. O parlamentar também falou sobre a campanha de arrecadação de alimentos e kits de higiene pessoal para famílias em situação de vulnerabilidade social. Na abertura da sessão deliberativa remota desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, destacou projetos que estão sendo executados pelo Poder Legislativo Estadual durante a pandemia, entre eles a campanha de arrecadação de alimentos e kits de higiene pessoal para beneficiar famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Muitos colegas parlamentares já doaram ou sinalizaram que gostariam de ajudar. Representantes de diversas instituições também já entraram em contato conosco para fazer parte desta onda de solidariedade. Todos os esforços são importantes, em especial durante esse período de isolamento social, tão necessário para reduzir as vítimas do coronavírus em nosso Estado. Na próxima segunda-feira, dia 29, será inaugurado o Núcleo de Saúde Mental da Assembleia e na terça, dia 30, será lançado o projeto Grandes Debates, Parlamento Protagonista. Vamos fazer uma solenidade pela plataforma Zoom, com transmissão pela TV Assembleia, FM Assembleia e redes sociais, para iniciar o trabalho deste núcleo, que vai planejar desenvolver ações voltadas para combater a depressão e prevenir o suicídio no Ceará. Além disso, o Núcleo de Saúde Mental vai atender servidores desta casa que precisam de cuidados e também comunidades vulneráveis, que ficam próximas à Assembleia, através do nosso sistema de telesaúde. Na terça-feira, dia 30 de março, nós vamos iniciar um projeto chamado Grandes Debates, o Parlamento Protagonista. Também será de forma virtual, às 9 horas, com transmissão pelos nossos veículos de comunicação. O debate será sobre igualdade de gênero, políticas públicas e combate ao machismo estrutural. E hoje foi dia de votação na Assembleia Legislativa. Os parlamentares aprovaram projetos para o combate à pandemia. Entre eles, o projeto do Executivo para garantir abastecimento de oxigênio hospitalar nas unidades de saúde dos municípios cearenses. Os deputados aprovaram nesta terça-feira um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a adotar providências para normalizar o abastecimento de oxigênio hospitalar nas unidades de saúde dos municípios cearenses. De acordo com a proposta, o governo vai adquirir e doar oxigênio para o envasamento de cilindros utilizados pelos municípios que estejam enfrentando dificuldade de abastecimento nesta pandemia. O deputado Evandro Leitão reforçou que a medida busca garantir condições dignas de tratamento de saúde aos pacientes com Covid-19. O que nós queremos é fazer com que o oxigênio chegue na ponta, chegue nos equipamentos hospitalares. E hoje o estado do Ceará não tem problema de oxigênio. Nós temos a maior planta da América Latina que está instalada aqui no nosso estado, no porto do Pecém, que é a planta da White Martins. Porém, existe um problema sério de distribuição de logística. E a partir do momento que o governo do estado faz essa aquisição, é no sentido de amenizar, de minimizar essa problemática dessa distribuição para que chegue o mais breve possível em todos os municípios. Três emendas foram adicionadas a esse projeto. Uma delas inclui a autorização para que o estado possa fazer também a compra e a doação de insumos, medicamentos e equipamentos. As outras acrescentam que as doações possam ser realizadas a hospitais filantrópicos e que a Associação dos Municípios, a APRES, vai poder realizar parcerias com a iniciativa privada nesse sentido. O estado do Ceará, que tem uma das maiores plantas que diz respeito a gases medicinais, que é da White Martins, lá no Porto do Pecém, no Complexo do Estado Portuário do Pecém, ela também tem a sua burocratização, que faz com que muitos daqueles que são fornecedores dos municípios fiquem eles limitados a tomarem algumas decisões e a fazerem com que a sua própria logística dificulte para que chegue-se até o paciente das UPAs, dos hospitais ou dos outros centros de referência contra o Covid. A Assembleia Legislativa também autorizou o governo do estado a renovar o pagamento das contas de energia da população de baixa renda. Segundo o líder do governo na Assembleia, deputado Júlio César Filho, a medida se aplica ao consumo de até 100 kWh por mês, pelo período de dois meses, podendo ser prorrogado por decreto enquanto houver a pandemia. Cerca de 500 mil famílias cearenses poderão ser beneficiadas. São famílias realmente que necessitam, que estão enquadradas na baixa renda, pelo período de dois meses. Nós estamos já deixando previamente autorizado o pagamento desses dois meses e permitindo de que, se perdurar os efeitos da pandemia, o estado possa, através de decreto, prorrogar este pagamento. O executivo também foi autorizado pelos parlamentares a renovar a compra e distribuição de botijões de gás para as famílias em situação de vulnerabilidade social por conta da pandemia. A proposta é adquirir 250 mil cupons de Vale Gás para botijões de 13 kg que serão repassados aos municípios cearenses. Há uma boa vontade do governo de tomar essa atitude e também de uma empresa privada de poder ceder ao governo essas recardas dos botijões de gás, chamados Vale Gás, para 250 mil famílias no preço de custo. Ou seja, mais barato do que no mercado, porém, que fará uma grande diferença também ao final do mês, sendo mais um auxílio dos vários auxílios que a gente já vem aprovando aqui. Ainda na sessão desta terça-feira, os municípios de Aquirais, Moraújo, Paracuru, Poranga, Granja, Palmácia, Pacatuba e Pacajus tiveram os decretos de calamidade pública prorrogados pela Assembleia até o dia 30 de junho de 2021. Sete projetos de indicação de deputados começaram a tramitar nesta terça-feira na Casa Legislativa. Todos pedem a inclusão de outros profissionais como grupos prioritários no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O projeto de indicação do deputado Tim Gomes pede a inclusão dos profissionais de rádio e televisão no grupo prioritário do Plano Nacional de Vacinação. A proposta especifica que jornalistas e radialistas serão divididos em duas etapas. Os que possuem mais de 45 anos deverão ter preferência e, posteriormente, os que possuem até 45 anos. Um trabalho que talvez seja tão importante quanto o de salvar vidas, porque vocês também estão nos dando notícias do que está acontecendo, para que a gente possa nos prevenir. São vocês que nos informam a quantidade de óbitos, são vocês que nos informam a quantidade de pessoas que estão sendo salvas, são vocês que nos alertam às situações, são vocês que divulgam o que os governos querem que a gente faça e são vocês que cobrem a Semana Legislativa para que a gente possa fazer as leis para poder amparar toda essa situação. E nada mais justo que vocês, na linha de frente, tenham também essa condição de serem vacinados antes da população em geral. Só aqui no Ceará, três jornalistas e um repórter cinematográfico morreram vítimas da Covid-19. Não conseguimos informações sobre o número de radialistas que perderam a vida em virtude da doença. Dados extraoficiais revelam que esses números já chegam a quase duas dezenas. O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará, Rafael Mesquita, destaca que essa atividade é considerada essencial. Para ele, esses profissionais estão todos os dias em busca de informações e, consequentemente, pela atividade que desempenham, ficam mais expostos à contaminação. Esses profissionais estão submetidos ao risco extremo no seu trabalho. As reportagens de rua, o contato com diversas pessoas nos estúdios de TV e rádio, as ações nas redações de impresso e digital submetem a categoria a riscos comparáveis a outras categorias que estão também relacionadas entre os grupos essenciais, entre as atividades essenciais e que já estão nas listas aí que tanto a União, os Estados e os Municípios definiram como os trabalhadores que receberão prioritariamente a vacinação contra a Covid-19. Outro projeto de indicação inclui comerciantes, comerciários e representantes comerciais no grupo prioritário da campanha de vacinação. O autor do projeto, o deputado Sérgio Aguiar, ressalta que o comércio é um setor fundamental para a economia do país. O objetivo é no sentido de que nós possamos fazer com que esses que trabalham no comércio, em lojas, em salas comerciais, possam voltar ao trabalho o mais cedo possível e com isso daí fazer com que o impacto econômico não seja tão grande para aqueles que comercializam. O projeto do deputado Leonardo Pinheiro inclui como grupo prioritário os servidores dos sindicatos rurais. O parlamentar considera que essa cadeia também é mais vulnerável. Normalmente os servidores são pessoas já de idade que têm um risco muito grande de se contaminarem e complicarem. E o pior ainda é a possibilidade de disseminar ainda mais essa pandemia em todo o estado do Ceará, nas mais longínquas regiões rurais do nosso estado. Além desses três projetos de indicação, outros quatro também começaram a tramitar na Casa Legislativa. As propostas incluem outros profissionais no Plano Nacional de Vacinação, como os coletores de lixo, os trabalhadores da limpeza pública, do saneamento básico e médicos veterinários. A economia do Ceará registrou queda menor que o índice nacional. E a estimativa deste ano é de crescimento. Os números foram divulgados nesta terça-feira. O levantamento foi divulgado por analistas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPSE. No ano passado, o PIB do Ceará passou por uma redução de 3,56% em relação a 2019, um desempenho melhor que o apresentado no Brasil no mesmo período. O Ceará apresentou uma queda de 3,56%, enquanto o Brasil apresentou uma queda de 4,1%. Então, a gente percebe que, apesar do resultado negativo, como era de se esperar pelos efeitos da pandemia, ainda assim, o Ceará registrou um desempenho um pouco melhor do que o do Brasil, né? Abaixo da casa dos 4%. Enquanto o Brasil foi 4,1%, o Ceará uma queda de 3,56%. Então, desempenho melhor do que o do Brasil. Dos três setores que compõem o PIB, a agropecuária cearense apresentou bons números, fechando com um crescimento de 10,31%, também superando a média nacional. Olhando o comportamento do PIB no ano de 2020, a gente pode observar que o único setor que apresentou crescimento positivo foi a agropecuária, com crescimento de 10,31%. Certo? A indústria apresentou um resultado, uma queda de 7,11%, e os serviços, uma queda de 3,60%. A indústria obteve índice negativo de 7,11%, ainda resultado da pandemia do ano passado. O setor da construção foi destaque, como explica o analista Ítalo Paiva. A construção, a gente observou, ao longo do segundo semestre, um forte aquecimento da atividade, motivado pela retomada do mercado imobiliário, em Fortaleza, no Estado, também pelo comércio dos bens de construção, muito ligado às reformas feitas nos lares. A gente pôde observar isso, a elevação dos preços dos bens ligados à construção civil. Então, o aquecimento da atividade aconteceu, motivado por uma taxa de juros em patamares baixos, historicamente baixos. O setor de serviços, considerado o maior do Estado, registrou queda de 3,60%. O setor de serviços acaba quase que carregando o desempenho da economia, em torno de uma queda de 3,60% anual. E a gente pode notar que todos os setores e setores de serviços foram bastante impactados justamente pelas medidas de restrição econômica e isolamento social. Isso já era esperado. Contudo, a gente previu uma queda maior, então a gente passa a comemorar esse resultado de 3,60%. Foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Houve um aumento na inflação, o que refletiu nos preços dos produtos e no bolso dos brasileiros. De acordo com o balanço divulgado, o IPCA ficou em 0,86% em fevereiro, depois de ter subido 0,25% em janeiro. Essa taxa é a maior destes meses desde 2016. No ano, a alta já acumula 1,11%. Segundo o IBGE, a principal consequência dessa alta é a gasolina que subiu 7,11% no período. Esse item foi responsável por 42% da inflação de fevereiro. O grupo que forma a maior parte do índice, que tem um peso muito forte no cálculo do índice, que é o grupo de alimentos, tem sofrido forte aceleração desde agosto do ano passado. Para piorar a situação, outro grupo que também tem um forte peso na composição do índice, que é o grupo de transporte, também tem sofrido alta logo nesse início de ano. O problema com essa aceleração inflacionária para as famílias mais vulneráveis é que boa parte dos seus rendimentos, do seu poder de consumo, é corroído por conta da aceleração da inflação, ocasionando perda de bem-estar e menos bens disponíveis para o consumo dessas famílias. Além da gasolina, outros produtos tiveram aumento significativo, principalmente no setor de alimentos. O óleo subiu 104%, o arroz 76% e o tomate 53%. A dona de casa, Maria Célia, tem percebido esse aumento. Essas coisas de feijão, arroz, gente, um absurdo. A cada dia aumenta mais o preço. Ontem eu fui, estava um preço. Quando cheguei hoje, estava outro totalmente o dobro. Eu não sei onde é que nós vamos parar. Porque você chega hoje e é um preço. Quando vai amanhã, já é outro totalmente diferente. E o pior, só subindo. Para esse advogado e economista, o impacto da inflação preocupa ainda mais nesse período de pandemia, pois atinge diretamente as famílias com menos recursos. As famílias ficarão numa situação muito mais vulneráveis. Essas famílias que receberão pelo menos um único auxílio emergencial, elas não conseguirão pelo menos suprir a sua necessidade alimentar, porque nós tivemos aumentos nos itens mais básicos. As famílias vulneráveis se tornarão reféns desse processo inflacionário e da crise pandêmica. Uma vez que cada vez mais o isolamento social é implantado nos grandes centros, a chance de recuperação da economia sempre é jogada para a frente. Então, a não recuperação da economia significa não geração de postos de trabalho e não incorporação dessas famílias que estão praticamente sem renda. A seguir, 133 municípios cearenses aderem à compra direta de vacinas por meio de consórcio. Médicos brasileiros pedem isolamento social total e a união de todo poder público para enfrentar a pior fase da pandemia. 133 municípios cearenses aderem à compra direta de vacinas por meio de consórcio. A ideia da ação é viabilizar a compra de imunizantes contra a covid-19. O Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos, foi criado nesta segunda-feira com a participação de 133 municípios cearenses. O objetivo é viabilizar de forma direta a compra de pelo menos 20 milhões de doses de imunizantes contra o coronavírus, que serão destinados a cerca de 2.600 municípios em todo o Brasil. O presidente da Frente, Jonas Donizete, informa que, além da vacina, insumos, kit intubação e oxigênio serão adquiridos. O nosso consórcio em prazo recorde, cumprindo todas as datas, já está agora legalmente instalado para poder ajudar o Brasil a ir em busca de mais vacinas, antecipar a entrega de algumas que já estão contratadas e contratar mais, porque só com a vacina nós vamos resolver dois grandes problemas. O primeiro, resguardar a vida. E o segundo, melhorar a economia, parar com o abre e fecha da economia. A ação da Frente Nacional de Prefeitos é inédita no Brasil e começou a ser feita quando o Supremo Tribunal Federal autorizou estados e municípios a negociarem as compras das vacinas. O vice-presidente da APRES, José Helder, destaca que a instituição orientou sobre o consórcio aos prefeitos, que, em sua grande maioria, achou prudente fazer parte do programa. Nós temos a obrigação apenas de aplicar a vacina, mas os nossos prefeitos cada um dos nossos municípios estão indo mais além. Estão buscando alternativas de adquirir essas vacinas caso não tenha o cumprimento do plano nacional por conta do Ministério da Saúde. Todos juntos venceremos essa batalha com o menor número de óbitos possível. Essa é a nossa missão. de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado, já foram aplicadas no Ceará 715.159 doses de vacina contra a Covid-19. Mais de 521 mil pessoas receberam pelo menos uma dose do imunizante. E mais de 193 mil pessoas já receberam as duas doses. Em meio ao crescimento da pandemia em todo o país um boletim divulgado nesta terça-feira e assinado por associações e conselhos médicos pede isolamento social total e a união entre poderes públicos. O documento alerta para a gravidade da pandemia no Brasil e passa orientações para governos federal, estaduais e municipais além de profissionais de saúde, poder judiciário e população em geral. Segundo a Associação Médica Brasileira a falta de medicamentos no atendimento emergencial de pacientes internados vítimas da Covid-19 tem sido uma das principais preocupações. Estão faltando uma série de fármacos e não só fármacos, como por exemplo o que se está chamando de quita intubação que é muito preocupante utilizado nas emergências e sobretudo nas terapias intensivas. isso nos tem preocupado de uma forma muito significativa. O documento ainda pede isolamento social total, a união de todo poder público para enfrentar a pior fase da pandemia no país e alerta para o trabalho de profissionais de saúde. Está nos preocupando muito a questão dos recursos humanos da área de saúde. Não só o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta. nós estamos com esses profissionais, já temos um ano, nós estamos com esses profissionais esgotados, muitos deles com problemas de depressão, muitos deles inclusive chegaram a pegar o Covid e vários, nós temos inúmeros relatos de colegas e outros profissionais da saúde que foram a óbito, lamentavelmente. Isso é extremamente preocupante. A Associação Médica Cearense reconhece a importância do boletim e a opinião de profissionais que lidam diariamente com pacientes vítimas da Covid-19. Além de ser um documento que é encabeçado pela Associação Médica Brasileira, ele é assinado por inúmeras sociedades médicas chamando a atenção das mais variadas especialidades, sociedades médicas das mais variadas especialidades, chamando a atenção para o problema que nós estamos vivendo hoje. que essa crise sanitária é a maior crise sanitária da história do Brasil e que hoje o Brasil é responsável por 25% das mortes mundiais. Os médicos também alertam para o uso de medicamentos que não possuem eficácia comprovada no tratamento e na prevenção da doença. Não existe nenhum tratamento medicamentoso para prevenção da Covid-19. As únicas medidas para prevenir uma pessoa, um paciente de adquirir, de se infectar com o vírus Sars-Covid-2 e desenvolver a Covid-19 é distanciamento social, uso de máscaras e vacinação. Fora isso, nenhuma medicação foi comprovada para a prevenção da Covid-19. E se a gente avaliar a recomendação da Organização Mundial de Saúde, os principais guias terapêuticos do mundo, recomendo que nenhuma medicação seja utilizada com essa finalidade, com exceção, é óbvio, das vacinas. As vacinas são medicamentos que têm essa finalidade e têm mostrado sucesso no sentido de estimular o sistema de defesa da pessoa a elaborar uma defesa, uma proteção. Uma pergunta que muita gente tem feito nesses tempos de pandemia. Qual o tempo de isolamento e de transmissibilidade do coronavírus? Esse período, segundo infectologistas, varia de acordo com a gravidade dos sintomas apresentados. A esposa de Felipe contraiu Covid e mesmo morando juntos, o publicitário conseguiu prevenir a infecção. A apreensão tomou conta do casal, mas Felipe seguiu todas as recomendações de segurança sanitária para garantir sua proteção. Foram 15 dias de medo, eu estava realmente eu fiquei muito assustado porque eu convivi com ela e tudo e por sorte em mim eu não peguei, mas eu fiquei cuidando, fazia comida e tudo e lavava a louça dela e tudo e com todas as precauções possíveis, sempre com álcool em gel, borrifando pela casa para poder esterilizar o ambiente e estou usando duas máscaras para poder me proteger melhor porque realmente é uma coisa muito assustadora. Já perdi parentes e não quero pegar essa doença. A maior parte das pessoas que tiveram covid-19 podem transmitir o vírus geralmente dois dias antes de começar a perceber os sintomas e até dez dias depois do início deles. É o que afirma o infectologista Ken Nicolares da Escola Pública de Saúde do Ceará. Se você teve contato com uma pessoa que ela desenvolveu covid-19 e você teve contato na véspera dela, véspera dos sintomas ou na antivéspera, nos dois dias, é interessante você ficar atento que você pode ter sido exposto, então tem que fazer quarentena, eventualmente fazer teste, enfim. E depois que a pessoa tem um diagnóstico de covid-19, é estimado que dez dias é o período máximo que a pessoa pode transmitir essa doença. Mas o médico ressalta, para quem foi diagnosticado com o quadro mais grave da doença, a recomendação é seguir um protocolo de isolamento maior. 20 dias a contar do início dos sintomas, né? Então a contar do começo dos sintomas dele, seria 20 dias de isolamento porque essas pessoas podem transmitir o vírus por mais tempo, mas é a minoria, para a maioria das pessoas é até, é de menos dois dias até dez dias esse período de maior isolamento e depois volta a tomar aqueles cuidados que são os cuidados de distanciamento social, que é fundamentalmente ficar afastado das pessoas, sair de casa o mínimo possível, né? Evitar ambientes fechados com outras pessoas, fazer higiene das mãos e utilização de máscara sempre que estiver fora de casa. E enquanto não são imunizados, Felipe e sua família seguem com as medidas de proteção. Se cuidem, sempre lave as mãos e higienize a sua casa com álcool em gel ou então água sanitária, porque isso realmente combate o coronavírus, né? Fica tudo higienizado e você se protege. O Jornal Assembleia fica por aqui, mais notícias no nosso portal al.ce.gov.br. Uma boa noite para você e até amanhã. e até amanhã.